Nestas fotos é possível ver várias marcas de hematomas pelo corpo do bebê, um menino de apenas um mês e 15 dias. O caso está sendo investigado pelo delegado Felipe Oliveira. A polícia civil foi acionada por um vizinho que após escutar brigas do apartamento da mãe da criança, decidiu acionar a polícia. Chegou ao conhecimento da polícia civil a notícia da morte de um recém-nascido de um mês e 15 dias no residencial Alto Bonito. De imediato a equipe policial deslocou até o local, onde chegando no apartamento constatou-se o óbito da criança. Durante a investigação, o delegado responsável pelo inquérito percebeu que o local do crime foi adulterado. No caso, o apartamento foi lavado. Verificou-se também que o apartamento havia sido recém-limpo, estando com marcas compostas d'água pelo chão. E a criança estava muito bem vestida sobre a cama. Diante disso, o CPC, Instituto de Perícias Criminal da cidade, foi acionado ao local, onde os técnicos constataram possíveis hematomas na criança. A causa das lesões será constatada futuramente através das conclusões do laudo policial. A mãe da criança e a companheira já estão presas aqui na vigésima seccional de polícia civil. Em depoimento para o delegado responsável pelo inquérito, elas relataram que foram dormir e, quando acordaram, já encontraram a criança morta. As duas mulheres já estão presas à disposição da justiça e foram autuadas por homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar e fraude processual. O laudo com as causas da morte deverá sair com 10 dias. Podendo ser prorrogado a justificativa do perito para a conclusão do laudo. Diante dessas conclusões, a capitulação delas pode ser alterada, possivelmente, para responder pelo homicídio doloso, se constatar o grau das lesões e o motivo delas. Obrigado. 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 Obrigado.